É, bucha, acabei esse som aqui, hein? Pode crer, acho que vou dar uma ligada pro tampão, mano. Vou dar uma ligada pro tampão. Alô? Qual é o tampão? E aí, mano, Thay? Suave, mano? E aí, mano? Beleza? Se liga. Pô, acabei aquele som, mano, que eu tinha falado contigo, lembra? Não tá maluco? Deixa contínua, né? Então, pode crer, tu não tem um beat aí, não, mano? Tem um beat aqui, mano. Pesado. Pô, então vou colar, hein? Já é, então, demorou. Vou colar, já é, já é. Ué, tampão, cheguei, mané. Vê se grava. Tá gravando essa parada aí? Olha lá, tá gravando. Mano, Thay. Linhas contínuas. O silêncio da madrugada fala através da minha cadeta, pedidos de paz, atitudes de guerra, igual a destruição do planeta. A cada momento rola uma treta, eu não pareço com a tropa inimiga. Não perco meu tempo, foco no trabalho, prefiro sempre aprender com a formiga. Me organizo a cada segundo e nunca pense que eu estou sozinho. Se gai meu conselho, preserve sua vida. Nunca tente encostar no meu ninho. Sigo avançando, vejo fluindo. Não é qualquer rascunho, vou construindo. A batida toca, a ideia não é torta. Eu faço a junção e assim vou seguindo. Nunca é bom pensar em desistir. Que venha de dentro a intenção de fluir. A força existe, temos que usá-la. Muito mais de nós é o que vão exigir. Não pense você que eu estou no vivo. Vou ter atitudes de quem está morto. Sou mente pensante, é todo instante. Minha mente controla, minha liga e meu corpo. Pensa que é fácil? Digo que não. Mas sei que o problema tem sua solução. Chama a resposta e querer resolver. Se sempre vai segurar, diga a questão. Linhas escritas em dias que eu pensei na vida lá no meu cantão. Caneta, farrisca, transfere da mente pro bloco de anotação. Linhas escritas em dias que eu pensei na vida lá no meu cantão. Caneta, farrisca, transfere da mente pro bloco de anotação. Vou te passar o macete do bom. Me pode ajudar na tua condição. Construa teu bloco, mantenha o foco. Vendo ao contrário dessa multidão. A intenção não é a soledão. Com a força de um sábio, faça a seleção. Se há corpo estranho, deixa que eu ganhe. Moe seu próprio tempo, faz a expulsão. Já fui exposto à situação, abracei. E agora é tudo no meu nome. O punho tá firme, a escrita é da alma. Podem até sabotar o microfone. Ferimento leve, fácil da jeito. Muito mais forte o que eu tenho no peito. O esforço que eu ponho é por cada sonho. De todos que pensam que não tem direito. Meu lugar de origem é desconhecido. Mas não me sinto desfavorecido. Hoje manguarei, bate e ponho no mapa. Pois tenho esse compromisso contigo. A vida é essa e eu bato de frente. A idade é quem vai subir nossa patente. Com o coração quente eu afirmo. Que meu avô tinha sabedoria na mente. Vários conselhos que eu abracei. Do lado dele eu sempre sentei. Ideias de vida, muitas repetidas. Mas na caminhada eu mesmo apliquei. Sempre entreguei. O outro lado da face. Pessoa a Deus pra eu suportar. Por isso eu proponho. Em nome do amor e da paz. O limite não ultrapassar. Linhas escritas em dias que eu pensei na vida lá no meu cantão. Caneta, faísca, transfere da mente pro bloco de anotação. Linhas escritas em dias que eu pensei na vida lá no meu cantão. Legenda Adriana Zanotto